Os almirantes são a maior força militar da marinha. Eles são um grupo de três marinheiros e são os mais fortes combatentes dentro de toda a estrutura do governo mundial. Por isso, os três homens são respeitados e temidos por todo o mundo. Ao longo do tempo, já tiveram várias gerações de almirantes. Você quer saber todos os almirantes de todos os tempos em One Piece? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. E para começar, eu não posso deixar de falar dos dois vice-almirantes. A Gion Momosagi e o Tokikagi Shaton. Esses dois marinheiros não são oficialmente almirantes na história. Mas eles foram os candidatos mais qualificados para o cargo durante o time skip quando surgiram duas vagas. Depois da saída do Aokiji e da promoção do Akainu. Inclusive, um detalhe interessante é que a Momosagi foi inicialmente criada para realmente ser uma almirante. Mas essa ideia não foi levada adiante. A Momosagi e o Shaton, mesmo não sendo almirantes, ainda possuem os seus codinomes assim como o deles. Baseados em um animal e em uma cor. Momosagi significa coelho cor de pêssego. E Shaton significa porco marrom. Até agora, ainda não vimos os poderes desses dois vice-almirantes. Apenas vimos que a Momosagi é uma espada Shin por possuir uma espada. E também podemos dizer que eles são muito poderosos. Por terem sido candidatos à promoção de almirantes. Mesmo que não tenham conseguido o cargo. E seguindo, temos Ryokugyu. Também conhecido como Touro Verde. O Ryokugyu é um almirante da nova geração que alcançou seu posto junto com o Fujitora durante o Timeskip de dois anos. Ele comeu a fruta Morimori no Mi. A logia da floresta e das vegetações. O que permite ele criar, controlar e transformar todo o seu corpo em uma vida vegetal. Ryokugyu pode gerar grandes quantidades de plantas de qualquer lugar do seu corpo para criar ataques esmagadores em larga escala. Ao atacar os piratas das feras, ele transformou seus dedos em galhos de árvores afiados e os cresceu para perfurar dezenas de inimigos com facilidade. Além disso, as plantas do Ryokugyu podem absorver rapidamente qualquer líquido que tocam. Até mesmo de seres vivos. Desidratando qualquer um com suas raízes e deixando eles secos e murchos. Essa habilidade ainda faz com que o Ryokugyu não precise comer. Já que ele pode sugar seus nutrientes de qualquer ser vivo que ele quiser. Esse poder torna o Ryokugyu uma terrível ameaça da natureza. E se o Ryokugyu é uma ameaça, o Fujitora não fica atrás. Com o codinome de Tigre Roxo, o Fujitora é um dos mais novos almirantes que foi promovido para o cargo junto com o Ryokugyu. Ele é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Sendo um dos combatentes mais poderosos de todo o governo mundial. Conforme observado pelo Doflamingo, o Fujitora junto com o Ryokugyu são conhecidos como monstros poderosos dos fuzileiros navais. Um título que fala muito sobre ele. O Fujitora comeu a Zushi Zushi no Mi. Um Akuma no Mi do tipo Paramécia que por meio de sua espada permite ele manipular as forças gravitacionais em sua volta. O Fujitora pode aumentar drasticamente a gravidade em torno do seu oponente. Mantendo eles no chão e dificultando sua movimentação. A pressão é tão forte que chega até mesmo a criar gigantes crateras no solo. Ele também pode usar a gravidade para puxar objetos diretamente para si, com o seu campo de gravidade se estendendo pelo espaço. Sendo capaz até mesmo de puxar meteoros do universo. Bom, se o Fujitora pode aumentar a gravidade, ele também pode anulá-la. Fazendo qualquer coisa perder seu peso e flutuar. E seguindo temos Kizaru, o macaco amarelo da marinha. Kizaru é com certeza o homem mais rápido do mundo. E isso se dá a fruta que ele comeu. A pica-pica no Mi, a logia da luz. Com esse poder, ele pode criar, controlar e transformar todo seu corpo em luz. Podendo se mover na velocidade da luz. Com essa sua mobilidade extremamente aprimorada, isso permite que o Kizaru aprimore todos os seus ataques corpo a corpo. Ao mover sua perna na velocidade da luz, os chutes do almirante recebem pesos e impulsos maciços. Aumentando muito o poder de seus golpes. Além disso, Kizaru pode disparar poderosos feixes de lasers da ponta dos seus dedos e dos seus pés. Que podem facilmente perfurar o corpo de seu oponente. E criar explosões gigantes baseadas no calor. O Kizaru, com certeza, foi um dos personagens mais nerfados da série até agora. Ter o poder de se mover na velocidade da luz é uma habilidade um tanto quanto apelona. E se não tivesse sido nerfado, com certeza, ele seria o personagem mais forte de One Piece. E como próximo agora, temos o ex-almirante Aokiji. O fazão azul. O Aokiji foi indicado pelo Sengoku para o cargo de almirante de frota junto com o Wakainu. Mas depois de perder e agora ter o Wakainu como seu superior, ele acabou renunciando do cargo de almirante. O Aokiji possui os poderes da Rie Rie no Mi. Uma logia do gelo. Que transforma ele em um homem de gelo. Podendo controlar e criar gelo à vontade do seu corpo. Aokiji é capaz de formar construções de gelo. E em combates, ele pode até mesmo criar armas como espadas e lanças. Além disso, qualquer um que ele toque, ele pode congelar seus corpos. Aqueles congelados por ele são deixados em um estado muito frágil. Já que seu corpo pode ser quebrado por qualquer tipo de impacto. Mesmo para as logias, essa habilidade do Aokiji tem um potencial impressionante. A saída do Aokiji da marinha deixou um impacto muito negativo na sua força militar. E isso foi confirmado pelos próprios Gorosei. Chamando ele de enorme poder. Chegando até mesmo a ficarem perturbados com sua partida. Muitos não sabem, mas quando ele ingressou na marinha, ele já tinha o apelido de um recruta monstro. O que mostra que desde jovem, o Aokiji já era extremamente talentoso. E continuando, temos o ex-almirante Zephyr. Zephyr foi o líder e fundador do New Marines. Além de ser um dos treinadores da marinha antes de abandonar seu cargo. O Zephyr acreditava muito na justiça e no heroísmo. Se tornando assim um fuzileiro naval. Apenas para se tornar um herói e ajudar as pessoas. Mas conforme progredia na marinha, ele percebeu que os marinheiros nem sempre são heróis. A essa altura, ele havia se tornado muito popular entre seus subordinados. Ele também se casou e um ano depois o seu filho nasceu. No entanto, a felicidade do Zephyr terminou muito cedo quando um pirata que o odiava atacou e matou sua esposa e seu filho. Pouco tempo depois, um pirata o atacou e cortou um de seus braços. E mais tarde, esse mesmo pirata recebeu um convite para se tornar um Shichibukai. Isso fez o Zephyr perceber que tanto os piratas quanto a marinha são podres e corruptos. E por isso, ele abandonou seu posto de almirante. Ele também se renunciou de seu nome e passou a ser chamado apenas de Zê. Criando um grupo com o único objetivo de destruir todos os piratas do novo mundo. E acabar com a grande era dos piratas. Zephyr, com certeza, é um dos personagens com uma das melhores histórias de todas. Todo o seu desenvolvimento é em torno dos seus traumas e do seu rancor aos piratas. Ele, ao lado do garpe do Sengoku e da Tsuru, foi um dos marinheiros mais poderosos de sua geração. Ele tinha tremendas habilidades em combate corpo a corpo. Ele ganhou um braço mecânico construído por cientistas que foi incorporado com pedra do mar. Para combater os usuários de Yakumanomi. Além disso, dentro do braço havia um canhão e uma metralhadora. Que lhe dava ainda mais poder de ataque. Zephyr, com certeza, no seu auge, foi um dos almirantes mais fortes de toda a marinha. E seguindo, agora temos o ex-almirante de frota. Sengoku Obuda Sengoku foi o almirante de frota dos fuzileiros navais por muitos anos. E hoje, ele ainda permanece na marinha. Mas com o posto de inspetor geral. Sengoku é um dos marinheiros mais poderosos da sua geração. Atuando ao lado de Garp e da Tsuru. Mesmo sem usar os seus poderes de Yakumanomi. Ele possui uma fruta da série das Hito Hito no Mi. Um modelo mitológico de Buda. As frutas mitológicas são muito mais raras que as Logias. E dão poderes incríveis. Com essa Akumanomi, o Sengoku pode se transformar em uma estátua dourada gigante de Buda. Daí que vem o seu título. E esta forma lhe dá um imenso aumento em suas habilidades físicas. Fazendo também com que ele possa liberar uma onda de choque dourada excepcionalmente poderosa. Que pode causar muitos danos aos seus oponentes. Um fato curioso é que vários fuzileiros navais disseram que nunca o viram usar esse poder antes de Marineford. O que mostra que na maioria das batalhas, o Sengoku nem precisa dos poderes de sua fruta para vencer. Além disso, Sengoku é muito esperto. Um estrategista nato. E com a fruta do Buda, ele ainda pode ter o intelecto de um ser iluminado. Então agora temos o atual almirante de frota, Akainu. Akainu, em termos de força física e resistência, é insano. Ele foi capaz de lutar contra o Barba Branca, recebendo vários golpes extremamente poderosos. E ainda assim, permaneceu de pé contra-atacando. Ele também derrotou a Okiji em Punk Hazard, mudando completamente o clima da ilha. O Akainu comeu a Mago Mago no Mi, a Logia do Magma. Que faz com que ele possa transformar todo o seu corpo em magma e controlá-la. Além também de criar esse magma à vontade do seu corpo. Seu magma é extremamente quente e altamente explosivo. Permitindo que ele queime, derreta e destrua qualquer coisa em seu caminho. De todas as frutas do mundo, a do Akainu foi dita ser a mais ofensiva de todas. O seu principal método de combate é transformar seus braços em magma. Para dar socos de magma que podem facilmente penetrar e atravessar corpos humanos. Para você ter uma ideia da força do Akainu. Foi dito pelo Oda que se ele fosse o protagonista. Ele seria tão forte que poderia terminar a série de One Piece em apenas um ano. Ou seja, para apenas um ano ele dominar toda a Green Line e encontrar One Piece. O Akainu precisa ser realmente muito poderoso para isso. E agora, como próximo, não poderia faltar o herói dos Fuzileiros Navais. O Garp. É claro, o Garp não é um almirante. Mas inúmeras vezes ele recebeu a promoção para almirante e recusou. Porque ele não queria trabalhar diretamente para os nobres mundiais. Então, por esse motivo, eu resolvi colocar ele nessa lista. Já que ele tem força suficiente para superar os almirantes e até mesmo os almirantes de frota. O Garp, sem dúvidas, é um dos personagens mais poderosos de toda a série. Ele, ao lado do Roger, derrotaram os Piratas Rocks. Um bando pirata lendário que dominava os mares na época do Roger. Por mais que essa batalha, com certeza, não tenha sido apenas do Garp do Roger contra os Piratas Rocks. Já que, com certeza, o Sengoku, Yatsuru e a tripulação do Roger estavam juntos. Se apenas ele com o Roger derrotaram o Shebek, já é um feito e tanto. Ele também vivia lutando e encurralando várias vezes o Gol de Roger. E foi considerado um dos rivais do Rei dos Piratas. O seu soco é absoluto. Depois de toda a batalha de Marineford, com tantos golpes recebidos, o único machucado que o Oda fez questão de deixar no marco foi uma faixa na cabeça. Justamente o lugar em que ele levou um soco do Garp. Sem soco. O Garp é um monstro dos mares. E como próximo agora, temos o Kong. O Kong foi o almirante de frota da época da execução do Gol de Roger. Antes mesmo do Sengoku assumir este posto. E até agora, ainda não temos informação nenhuma da sua força. Por isso, decidi deixar ele aqui pro final como uma menção. Já que seus poderes são completamente um mistério. Mas por ele ter sido um almirante de frota, ele deve ser muito forte. Além também que seus músculos e inúmeras cicatrizes sugerem que ele é fisicamente forte e poderoso em combate. Seria muito legal vermos um pouco mais desse almirante e sabermos um pouco mais da sua história. Ele atuou na época da batalha do Garp e do Roger contra os Rocks. Então, talvez, ele nos conte um pouco mais sobre isso. E agora, pra finalizar, eu gostaria de mostrar uma teoria muito interessante pra vocês. Que diz que o Dragon já foi um almirante. E eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Na mitologia chinesa, dizem que existem quatro mares. O norte, o sul, o leste e o oeste. Esses quatro mares são representados por quatro cores. Amarelo, azul, branco e vermelho. Eles também foram representados por diferentes animais ao longo do tempo. Mas, os principais são um macaco, um pássaro, um dragão e um cachorro. Claro, isso faz relação direta com os quatro mares de One Piece. E também com os codinomes dos almirantes. O mar do norte com um macaco amarelo. O almirante Kizaru. Um mar do sul com um pássaro azul. O almirante Aokidi. Um mar do oeste com um cachorro vermelho. O almirante Akainu. Assim, restaria apenas o mar do leste com um dragão branco. Esse mito ainda continua. Ele é sobre um rei que tinha quatro seguidores leais. Um tinha a forma de um dragão. O segundo, a forma de um macaco. O terceiro, a forma de um cachorro. E o último, a forma de um fazão. Em um dia, o dragão percebeu o quão mal o rei era. Então, ele decidiu deixar seu rei. Mas, não sem deixar os outros seguidores saberem a verdade. Para sua decepção, o cachorro era muito leal ao seu rei. O macaco era um idiota. E ele não conseguia entender o que estava acontecendo. E o fazão era simplesmente muito preguiçoso para fazer alguma coisa. E tudo isso se parece muito com os almirantes. Tanto os animais, quanto as cores e até mesmo as atitudes. Tanto a lealdade do Akainu e a sua justiça absoluta. Quanto a pretensão do Kizaru e a preguiça do Aokidi. Tudo parece estar ligado com essa lenda. Então, por isso, se realmente eles estiverem ligados. E o Oda se inspirou nesse mito. O dragão branco, que viu a verdade sobre o mal de seu rei. Pode ser Monkey de Dragon. Que foi um almirante, mas percebeu o mal do governo mundial. Crescendo como filho do famoso e renomado oficial da marinha, Monkey de Garp. É bem possível que Dragon tenha se juntado à marinha ou ao governo mundial. Com a esperança de mudar o mundo. Mas ele teve que perceber, assim como o dragão no mito, que o governo mundial tem uma justiça distorcida. E que esse sistema não pode ser mudado. Então ele abandonou seu cargo, formou os revolucionários e dedicou 100% do seu esforço para alcançar seu objetivo. Mudar o mundo, mudar o sistema, apagar do mundo o racismo, a discriminação e a humilhação. Então se o Dragon realmente foi um almirante no seu passado, o seu codinome seria Shiro Ryu, o dragão branco da marinha. E bom galera, esses são todos os almirantes da marinha que apareceram até agora. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E comenta aqui o que você achou da teoria do Dragon ter sido um almirante. E bom, se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Porque assim você não perde nenhum vídeo novo. Então é isso galera, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.